Dá só uma olhada na textura dessa ricota. E aí eu te pergunto, você já fez ricota alguma vez? Você sabe o tanto que é fácil de fazer? É simples demais, demais! Me segue aqui na receitinha até o final, você vai ter uma ricota fresquíssima, sem nada de conservante, daquela que a sua família e você vão adorar. Eu sou a Shirley Apoges, você está na Cozinha da Arquiteta. Essa ricota eu usei no canelone, eu vou lhe botar a foto aí. Dá uma olhadinha no canal, vê mais coisas que tem por lá, tá ok? E aí, vamos começar a fazer essa ricota? Você vai ver que você vai ter um produto de qualidade, barato e saudável. Gente, 2 litros de leite fervendo e não pode ser leite de caixinha. Aí, na hora que ele faz aquela espuminha que a fervura já está começando, você vai entrar com 5 colheres de vinagre de álcool. Por que o de álcool? Ele não tem cheiro, ele não vai deixar resíduo na sua ricota. Tá vendo? Estou colocando as minhas colheres e vou dar uma mexida nesse leite. Detalhe, eu estou usando um leite daqueles de fazenda, porque eu tenho uma moça que me entrega aqui um leite de qualidade. Mas pode ser o de saquinho, só não o de caixinha, porque às vezes ele não vai talhar com facilidade. Tá vendo que o meu, ó, já separou. Essa massinha é o queijinho e o restante vai ser o soro. O que a gente vai fazer? Vai dar uma mexida, deixar um pouquinho na fervura. Aí, ó que beleza, gente. Tem coisa mais fácil que isso. O bacana é o seguinte, é natural. Conservante, zero. Saúde pra você e pra sua família, não é? Agora que eu faço, eu desligo o fogo e vou deixar ele uns minutinhos ali tampadinho. Olha, eu deixei uns 10 minutos ainda quietinho. Você vai ver que ela ajuda a separar mais a massa do soro. Olha, tá vendo? Tá bem separadinho. Eu já pus um bolo de apoio do lado com uma peneira. E agora eu vou coar isso aí. Gente, a massinha que fica na peneira é a ricota. Tá feita sua receita. Tem coisa mais fácil? O detalhe é, a gente tem que deixar ele dessorar por inteiro. Ou seja, você vai aí, vou pegar uma colherzinha agora e vou ajudar esse soro a dar uma saída. Olha lá, vamos dar uma mexida e deixa ela descansar sobre a peneira um bom tempo até que você vê que todo o soro foi eliminado. É uma ricota fresquíssima, assim, super saborosa. Eu não vou botar na forma hoje porque eu vou usar pra rechear o canelone. Inclusive, vou fazer duas receitas dessa. Mas se você quiser aquele formatinho redondo, ou usa um aro redondinho e aperta bem, ou pega uma vasilhinha redonda, coloca um filme plástico passando as bordas, enche lá e depois desenforma. Que você vai ter a ricotinha super saudável. Olha a textura, que beleza. Fresquíssima. Eu não gosto de pôr sal, eu prefiro pôr o sal na receita. Então, mais uma receitinha. Você tá na cozinha da arquiteta, eu sou a Chirlinha e vou te mostrar a foto do canelone que eu recheei com essa ricota. Até a próxima receita. Tchau, tchau.